Os protocolos de serviço funerário e de sepultamento foram atualizados aqui em Pracatu. A atualização foi necessária diante da criação da onda roxa pelo governo do estado. Essa atualização, aprovada pelo Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 no último dia 25 de março, foi feita pela Coordenação de Vigilância Sanitária de Paracatu. A atualização do protocolo já foi apresentada às funerárias de Paracatu. Além disso, foram feitas as atualizações junto ao Hospital Municipal, criando assim um fluxograma para alinhamento do serviço funerário e serviço de sepultamento. Foi realizado também, Eucária, um treinamento junto às funerárias ministrado por equipe da Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde. Esse treinamento contou com as funerárias São João, São Pedro e Pax Aliança. É com você, Eucária. Ok, Claudinho, o coordenador da Vigilância Sanitária, Gustavo Pires, disse que o treinamento realizado visa, acima de tudo, conter a disseminação do vírus, evitando aglomerações. Vale reforçar que durante a onda roxa está proibida também a realização de velórios. Estas cerimônias só podem acontecer nas demais ondas do Minas Consciente, sempre respeitando as normas de distanciamento social impostas pelo programa. Obrigado. Obrigado.